E aí pessoal beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E agora deu uma estouradinha no áudio de leve. Vamos mudar aqui para o meu vermelhinho, né? Como eu cometi um erro aqui... Eu vou ficar com essa plantação gigante. Até algumas aqui... Criar fruto, né? Que são as que... Você elimina primeiro. Se eu não me engano tem umas aqui que é só uma colheita. É, isso aqui é só uma colheita. Vai diminuir três, mas... Não é grande coisa assim, né? Mas... Vai ajudar aí muito. Já temos o presente do doutor. Só... Conseguir fazer esse trabalho aqui. Calma, eu já tinha pensado que já tinha acabado a água aqui. Já tava pensando isso. Tudo bem. É. É, né? É, né? Acho que é um, mais certo. É. Pois é. Pronto, entregar o negócio para o Doutor. Já vi se tem cartas? Não, não temos cartas ainda. Que é uma pena. Deixa eu entregar aqui a carta para ele. Carta, eu estou com carta na cabeça. Deixa eu comprar um negócio aqui. Olha aí, Thomas. Tá, vamos pegar farinha. Hum? Ah tá. Esqueci de jogar isso lá para vender. Oh caraca. Peraí, quem é que eu estava querendo? O laranja, o vermelho... Ah tá, esse grupinho aqui. Caramba. Será que já tenho ajuda? Não. Não. Mas esses meninos são, hein? Vai demorar. Tô vendo isso, tô vendo que isso aqui vai demorar. Caramba. Ah não. Não. Eu ia falar que tem um negócio de Face Shop, mas... Eu ainda não peguei a casa. Então não tem nada de novo. Vou até dar uma olhada aqui. Mas acho que não tem nada de novo. Já tem uns dois itens. Ah, tá. O que é? Ah, não tem nada de novo. É, nada de novo. É, nada de novo. Tenho que ampliar a casa. Enquanto não dá para ampliar a casa. Trabalhemos. Não corte aqui. Pronto, aqui de volta. Vamos dormir cedo. Quase não vendi nada, mano. Só aquelas duas ervinhas que tinha. Tá, festa da galinha amanhã. Caraca... Deixa eu pegar aqui uns presentinhos. Tá. Ah, tá. Eu preciso da erva verde. Vamos jogar esse aqui fora. Não, mas esse aqui a gente não precisa jogar fora, não. Com a minha azul. E lá, vamos nós. Eu acho que é mais fácil eu regar aqui primeiro embaixo. Depois em cima é só... Máximo aqui. Deixar esses três aqui em cima só. Deixar eles só em uma posição aqui, ó. Aqui ó. Um, dois, três. Dá para regar. Valeu? Vamo lá, né? Ainda temos que subir. Mal presente para o doutor. Daí só zero vir aquilo que eu tenho aqui para os gnomos. Gnomos, espírito da colheit Grapeita. Anão... Tanto faz... Vamos lá... É, tanto faz, né... Praticamente a mesma coisa... São gnomos, são espíritos... São gnomos... São anões... Então qualquer nome eu acho que serve... Aqui... Tome mais um mel... Caramba... Preciso comprar uma vaquinha... Mas eu tô sem... Grama ainda... Esse é bom pra conquistar o doutor... Tá... Ai... Tímido... Help... É... Mother... Um mês... Um mês não... Uma semana... Não... Chef... Ainda não... Chef... Não... Chef... É... então hoje... Eu tenho que terminar de chegar sozinho ali... Tudo bem... Mas antes de... Acabar o vídeo... Vamos atrás de coisa pra vender... Mas depois do pessoal Revinhoff aqui... Mesmo tá... Tudo certo... Vamo lá achar alguma coisa pra que a gente venda. Põe uma coisa pra... Não sei pro que eu tô inventando essas músicas bestas, mas... attitude bem, né? Ah tá. Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, já que ainda falta fazer muita coisa, eu vou fazer em off. Muita coisa, o que eu digo é regar aqui, né? Então vamo lá né, vou voltar né, vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo curta comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, valeu.